Aí, pai, foi um centro quase certinho. Vamos lá. Conseguimos. Estamos de olho em você. Hein, safada? Quem é a sua? É... é a Dilma. Papai Noel! Papai Noel! Eu, assim, papai Noel! Quem que mentiu isso pra gente? É você. O papai Noel tá trabalhando assim. Aham. Demi. Aham. Tá saindo. Aham. É o tripé que não é na disposição ou é ele que não é na disposição? Não, o tripé tá mexendo. Ah, ele tá saindo, né? Eu tô postando em Twitter, ó. Eles estão indo embora. Não saiu, saiu. É, não é o tripé, não. O tripé tá parado. Tem que deixar eles lá em cima, porque eles vão andar de qualquer jeito. Tem que deixar eles lá em cima, porque eles já falaram mesmo antes do ponto brilhante. É? Você vai botar meu cabelo? Acho que parou de gravar, gente. Bora, né? Acho que parou de gravar. Acho que parou de gravar. Não, tô gravando. Tá? Tá, não tá. Acho que nem conversou, então. Não, tá gravando. Tá contando? Tá gravando. Tá escrito gravar ali, só. Tá gravando. Tá gravando, não. Tá gravando. Tá vermelho, tá gravando. Se a gente estiver gravando ali, a gente pode ir se manifestar, hein? Para a geração, será que? Ah, velho, já pode pegar. Olha, olha, dá pra ver ele andando, olha. Ele já sumiu. Não, rapaz, vai sair. Vai sair devagarzinho, velho. Olha o filho. Ele tá com vergonha, velho. Vamos ver. Agora ele tá atrás do filho. Eu vou lá, eu vou lá. Tem que trocar de lugar, ele tá atrás do filho. É. Ah, ele vai entrar atrás do mato daqui a pouco. Também, ele tá se deslocando muito devagarzinho, né? É, poxa. É isso. É um filhote de sol. Olha, Cíntia. Olha como dá pra ver ele andando. Que engraçado, cara. É um alho, será? Não sei, é o filhote. Olha como dá pra ver ele andando. Isso, mano.